Nossa relação com artefato começou mais ou menos há 12 anos atrás, na Bahia, onde a gente iniciou nossa carreira, e desde então sempre foi um sonho da gente começar essa parceria com artefato. Com essa temática do modernismo, eu comecei a estudar um pouco o que a gente faria desse espaço, como é que a gente chegaria a alincar isso com uma casa de praia, afinal a gente está decorando um espaço na beach. Ficava uma frase, sempre martelando assim na minha cabeça, uma frase do Niemeyer, onde ele falava das curvas, como o concreto, que é um material tão forte, ele acabava se tornando belas curvas. E aí, baseado nessas curvas, eu tentei buscar uma relação de uma obra dele, uma obra emblemática, que é a Igreja de São Francisco de Assis. Essa igreja é maravilhosa, ela é uma igreja que toda a arquitetura dela é em volta de arcos, são uma série de arcos em concreto, e ela tem um trabalho ainda mais fantástico, que são o trabalho de azulejos do Portinari. E essa parede, esse revestimento do Portinari, ele é lindíssimo, porque ele é um trabalho em azul e branco. Essa brincadeira da azulejaria, a gente também quis remeter isso, então foi desenvolvido um tapete de desenho autoral. Esse tapete tem uma série de simbologias, mas ele forma essa brincadeira de azulejos. Então, remetendo àquela igreja de São Francisco de Assis, a gente traz essas estantes, essas estantes são de arcos. Esses traços modernistas vêm de forma muito sutil, mas sempre inerente. A cultura no nosso espaço, a gente quis trazer um pouco dessa história. Família Artefato, a gente queria agradecer muito esse convite que vocês nos deram. A gente está muito feliz, é uma realização enorme fazer parte desse time de profissionais incríveis. Tchau!